Gostaria de assistir um festival sem as suas opiniões, afinal tô pagando pra assistir um festival de música e não suas opiniões políticas. Coloca no mudo. Galera tá pedindo Anitta demais. Galera tá pedindo Anitta há muito tempo. Oi, eu sou a Titi Miller e o Quebrano Tabu me convidou pra ler alguns comentários. Corre que o bote tá puto. Ai, que amor! Titi Miller é a mulher que a gente não sabe se quer ter ou ser. Não, mas esse ter, enfim. Ninguém tem ninguém, mulheres não são objetos, partimos desse princípio, mas entendi, achei fofo. É pra começar assim, pra tipo soltar? Essa Titi Miller não sabe falar sobre música, ela só sabe envolver alguma situação política que o cantor ou a banda passaram pra poder dar uma lacrada. Puta que pariu. Eu acho que não dá pra sair de casa sem falar de política nos últimos anos, né? A gente passou aí por umas décadas bem despolitizadas por várias questões e eu acho que agora a gente não consegue ir pro almoço de família sem falar de política. E lógico que um festival, 300 artistas lá falando sobre, né, zilhões de temas, a gente acaba passando por isso. Tava demorando pra algum lacrador nojento tocar. Cara, a igreja, a igreja? A Titi Miller chamou Santa Igreja Católica de homofóbica. Mentira que eu fiz isso? Gente, a igreja é homofóbica. Não acredito. Dá uma olhadinha assim em Santa Inquisição, no que a igreja fez na Segunda Guerra. Eu acho que a igreja, a religião católica em si, assim, como qualquer religião, não é um problema, né? É religária, aquela coisa, enfim. Mas como instituição não podemos dizer que a igreja católica não é homofóbica, né? Não sei não, hein? Eu só penso que hoje o Brasil ser feminista tá na moda. Tá mesmo, várias estampas feminista, feminista. Tem mais que botar aí pro povo perder medo dessa palavra. Feminista não faz sexo e nem é sexy. Eu conto ou vocês contam? Que doido, né? Eu casei recentemente. E tem uma coisa que não tem mais me chamado de mal comida. Olha só como a gente sempre tem que ter uma validação, né? De um macho ali do lado pra mostrar que a gente não tá falando isso tudo. Porque, na verdade, o que nos falta é... Rola. Desde que eu me descobri feminista, que já tem aí mais de uma década, né? Porque, às vezes, a gente não chama exatamente as coisas pelos nomes que tem. Essa jornada tem sido muito mais fácil até, sabe? A gente consegue acessar as pessoas de outra forma, eu acho. Basta estar vivo pra reproduzir o machismo nosso de todos os dias. A gente tá indo numa desconstrução diária. E acho que nessa geração ainda vamos reproduzir muito machismo. Mas, né? Um leão por dia. Vamos lá. Não dá pra desistir. Coragem. Posso dar um like na tua foto? Pode. É que eu não. Porque hoje em dia, jovem só pensa em sexo e droga. Jovem, na verdade, sempre pensou bastante em sexo e droga. Então, apenas jovens, mas adultos, pessoas de todas as idades. Enfim, eu acho que, além de sexo, droga, saúde mental, ansiolítico, o jovem tá pensando em várias outras coisas também. Eu acho que ela deveria colocar no Google uma menina chamada Greta Thunberg. Ela tá pensando em várias outras coisas que não são sexo e droga. Na verdade, é a sobrevivência dessa própria geração, né? Titi, procura um psicólogo, um psicanalista. Vai te ajudar bastante. É, tenho. Ela é maravilhosa. Beijo, Paty. Titi é tão legal. Deveria escrever um livro. Dá vontade de ser amiga dela. Vamos ser amiga, Paloma! Gente, é sério? Tipo, vou ler elogio. Então, eu escrevi dois livros, mas eu não lancei nenhum. Ai, eu sou muito libriana pra lançar qualquer coisa muito definitiva. Almoço de família, eu sou só a Titi militando. E o dia meu primo, filho do pai, reaça, que me apoia no Insta, mas não abre a boca. Cada um dá a energia que tem, não é mesmo? A minha energia, no caso, é de deboche mesmo, porque eu acho que é até um mecanismo de defesa. Ai, quando você vai lançar o workshop como ser debochada sem ser demitida? Tô lançando aqui hoje, no Quebrando o Tabu, na verdade, muito privilégio, né? Poder falar. Inclusive, a quantidade de colegas da comunicação que me perguntam Nossa, mas não te falaram nada? Se não foi repreendida? E de várias pessoas nas redes sociais também, né? Intrigadas com isso, representa o quanto a gente tá com medo de se expressar no ambiente de trabalho, seja ele qual for, assim. Os machos que ficam muito irritados em ver uma mulher, né? Na minha posição, ali com o microfone na mão, falando o que eu quiser. Na verdade, representa ali a frustração dele não ser uma pessoa livre, de não ser uma pessoa leve. Se o hater falasse na minha cara, eu poderia falar alguma coisa, né? Porque a agressão por si só, assim, na internet, não constrói nada. Lembro, na época do Ele Não, o quanto as atrizes da Globo irritaram as pessoas. Enfim, tinham várias atrizes que nem da Globo eram, mas irritaram assim mesmo. Porque imagina tu ser bem sucedido com a tua arte e tendo a ser uma mulher e falar o que tu quiser. Muita gente me xingava na época do Acesso em TV, porque eu falava mal da... mal. Falava do Justin Bieber. Gente, me xingava, juro, me ameaçavam de morte real. Eu lido, mais ou menos, como se fossem fãs de 14 anos de Justin Bieber, lá em 2009. Espero que eles cresçam, assim como muitos fãs do Justin Bieber, que hoje me mandam mensagem no Twitter falando Nossa, que vergonha que eu te mandava, né? Pra aquele lugar. E agora, nossa, como era ridículo, eu era adolescente. Tudo bem, vamos ver se os nossos tios bolsominions também vão crescer o suficiente pra botar esse dedo na consciência. Se não botarem esse dedo na consciência, eu espero que eles vivam o suficiente pra ver a vergonha dos netos, pelo menos, sabe? Eu desejo muita saúde pra essa galera.